Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula, eu quero que você se prepare, pegue aí o seu livro de matemática e já vai abrir ele na página 82 e 83. Hoje nós teremos uma acolhida, nós faremos a leitura do texto presente nessas páginas, depois eu vou explicar o conteúdo e por fim nós responderemos algumas questões do seu livro de matemática, tá bom? Então preste bastante atenção e vamos iniciar, porque nossa aula hoje tem muitas informações, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a leitura da página 82, que diz assim, um conhecedor de cédulas e moedas. Você já prestou atenção nas cédulas e moedas que usamos para fazer compras? No Brasil o dinheiro tem valor em real, as cédulas e moedas têm cores e tamanhos variados. A história do dinheiro. Antes da existência do dinheiro, as pessoas trocavam os bens que tinham pelos produtos que queriam. Mais de dois mil anos atrás surgiram as moedas, depois apareceram as cédulas. Como elas, comprar e vender produtos ficou muito mais fácil. Então observe que antigamente as pessoas para comprar e vender algum produto, elas faziam trocas de alguns objetos, tá? E aí surgiu o dinheiro que facilitou a vida de todo mundo. Do que são feitas? As cédulas são feitas de um tipo especial de papel, mais resistente e ásperes, que é o papel comum, mas é importante saber que não devemos rabiscá-las e que precisamos ter cuidado para não rasgá-las ou sujá-las. Já as moedas são feitas de aço que não enferrujam e duram mais tempo que as cédulas. Então as cédulas são feitas de um papel especial e as moedas de um aço que não enferruja. E o texto nos traz um alerta muito importante, que não é legal rabiscar ou sujar as notas do real, tá? De onde vem? Quem fabrica cédulas e moedas é a Casa da Moeda do Brasil e quem decide quanto o dinheiro vai ser fabricado é o Banco Central do Brasil. A fabricação do dinheiro é muito rigorosa. Produzir uma cédula de 10 reais custa mais ou menos 20 centavos de reais, tá? Dinheiro colecionável na página 83. Vamos lá para a página 83, diz assim. Em datas comemorativas, a Casa da Moeda produz cédulas e moedas especiais. Elas podem ter cores, tamanhos e valores diferentes das cédulas e moedas comuns. São tão raras que algumas pessoas fazem coleção. Aí ele mostra a imagem, ó, das moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Eu lembro dessas moedas. Verdadeiras ou falsas. Para saber se uma cédula é verdadeira, é preciso observar alguns detalhes, como a lente de aumento dá para anotar números bem pequenos impressos nela. Se você colocar a cédula perto de uma lâmpada, vai achar a figura de um animal e outros números escondidos. Isso é verdade. Se você colocar, né, a cédula perto de uma lâmpada, você consegue ver um animal, né, escondido lá na nota e também números pequenininhos. Agora, pessoal, que nós já fizemos essa acolhida, né, já vimos algumas curiosidades sobre o nosso sistema monetário, vamos iniciar nosso conteúdo. Então, pessoal, como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema monetário, o sistema monetário brasileiro, tá? Então vamos iniciar começando aqui, sabendo mais sobre o nosso sistema monetário brasileiro. Para comprar ou vender alguma coisa, usamos o quê? Dinheiro. Cada país usa o seu e ele pode ser representado em papel, chamamos de nota ou cédulas ou em moedas. Então, nós já sabemos aqui que o dinheiro, ele pode ser representado em papel, né, que nós chamamos de nota ou cédula ou em moedas. No Brasil, o símbolo que usamos para representar o dinheiro é esse daqui, ó, o R maiúsculo e o S, e o S tem esse traço aí cortando ele ao meio, tá? Então, vamos ver aqui as nossas cédulas ou as nossas notas. Observe, pessoal, que nas nossas cédulas está sendo feita uma homenagem aos animais da fauna brasileira, tá? Então, cada nota, ele vai vir aí com um animal fazendo uma homenagem para esse animal. Então, observe que na cédula de dois reais, ele faz uma homenagem, ó, para a tartaruga marinha. Aqui nós temos a cédula de cinco reais e observe que a homenagem é para a garça, ó, é uma garça aqui. Nós temos também a nota de dez reais e a nota de dez reais ela faz uma homenagem à arara, tá vendo? Nós temos a nota de vinte reais e a homenagem é para o mico leão dourado, que é um macaquinho. Nós temos a nota de cinquenta reais, que faz uma homenagem para a onça pintada. Nós temos a nota de cem reais, que faz uma homenagem a um peixe chamado garopa. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouço bastante isso. Quando uma pessoa tem uma nota de cem ou de cinquenta reais, ela fala, eu tenho um peixe ou eu tenho uma onça, tá? Por quê? Porque nessas notas tem aí uma homenagem para esses animais, tá? É uma curiosidade aí do dia a dia das pessoas. E por fim, nós temos essa nota que é super atual. Ela chegou aqui tem pouco tempo, não é isso? Que é a nota de duzentos reais e a nota de duzentos reais, ela faz uma homenagem para o lobo guará, tá? Aqui o lobo. Então, essas são as cédulas que circulam aqui no nosso país, tá? Que faz parte aí do sistema monetário brasileiro. Além das notas, nós temos as moedas. Então, observe quais são as moedas que circulam aqui no Brasil. Nós temos a moeda de um real. Antigamente, a moeda de um real também tinha a nota, a cédula de um real, mas ela saiu de circulação. Agora, nós temos apenas a moeda de um real. Temos a moeda de vinte e cinco centavos, a moeda de cinquenta centavos, de dez e de cinco centavos. Então, essas são as moedas do nosso sistema monetário. Agora, pessoal, nós vamos começar a resolver algumas questões lá aí do seu livro. Então, abre ele na página oitenta e oitenta e um, que nós vamos começar a responder essas questões, tá? Então, vamos começar aí resolvendo essa primeira questão que diz assim. Pedro economizou durante dois anos. Veja o dinheiro que ele tem. Então, esse é o dinheiro que ele conseguiu economizar. A questão letra A vai perguntar o seguinte. Quantas cédulas ele conseguiu juntar? Vamos voltar e vamos contar quantas cédulas. ele quer saber a quantidade de cédulas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Então, a resposta da letra A é vinte e quatro cédulas. Ele conseguiu juntar aí vinte e quatro cédulas. Agora, pessoal, a pergunta da letra B diz assim. Qual é a quantia que Pedro possui? Então, eu vou voltar lá para visualizar a quantidade que ele tem, tá? O valor de tudo, de todo esse dinheiro aí. Então, observe que ele tem, ó, cinco notas de cinquenta, tá? Então, como é que eu vou descobrir o valor que ele tem? Eu posso somar. Cinquenta mais cinquenta, cem. Aqui outro cem. Duzentos e cinquenta, né? Cem mais cem, duzentos. Mais cinquenta, duzentos e cinquenta. Mas, para facilitar todo esse processo, eu vou pegar o valor de cinquenta reais e vou multiplicar pelo número de vezes que ele apareceu. Então, a nota de cinquenta tem cinco. Então, vai ser cinco vezes cinquenta. A nota de dois tem dez. Então, eu vou fazer duas vezes dez. A nota de vinte tem quatro. Então, vai ser quatro vezes vinte. A nota de cinco tem cinco. cinco vezes cinco. E aí, eu vou encontrar o valor. Vamos ver? Olha, cinco vezes cinquenta dá igual a quanto? Duzentos e cinquenta. Dez vezes dois? Vinte. Quatro vezes vinte? Oitenta. Cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Então, agora, eu só vou pegar esses resultados e vou somar todos eles, ó. Duzentos e cinquenta mais vinte mais oitenta mais vinte e cinco, que é igual a trezentos e setenta e cinco reais. Então, foi esse valor aí. Essa é a quantia que Pedro possui. Trezentos e setenta e cinco reais. Questão letra C. Pedro quer comprar um micro-ondas de quinhentos reais. Faltam sobra dinheiro. E quanto? Então, observe que o valor do micro-ondas é quinhentos. E ele tem quanto? Ele tem trezentos e setenta e cinco. Então, eu vou fazer quinhentos menos trezentos e setenta e cinco e vou encontrar esse valor. Cento e vinte e cinco. Então, a resposta para a letra C é faltam cento e vinte e cinco reais para que ele possa comprar aí o micro-ondas. Tá bom, pessoal? Agora, vamos para a próxima questão. Diz assim. Em uma festa, foram convidadas dois mil e seiscentas pessoas, mas só metade compareceu. Ao final da festa, ainda havia mais de oitocentos convidados. Quantas pessoas compareceram a essa festa? Observe. Foram convidadas dois mil e seiscentas pessoas. Só metade compareceu. Qual é a metade desse valor? Pause o vídeo, calcule aí e depois volto para conferir a resposta. E aí, pessoal, já fez? Então, vamos ver a resposta? A metade desse valor aí é mil e trezentas pessoas. Então, mil e trezentas pessoas compareceram aí a essa festa. Questão de letra B. Quantas pessoas convidadas faltaram à festa? Olha só. Se compareceu metade, então metade faltou, né? Isso, então, é o mesmo resultado. Mil e trezentas pessoas faltaram à festa. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão da página 81. A questão 1 da página 81. Diz assim. Quais operações podem ser usadas para resolver o item B do problema 1? Escreva cada uma. Olha só. Nós já resolvemos o item B, não foi lá da questão 1, da página 80. E nós usamos duas operações. Nós usamos a multiplicação e depois a adição, tá? Dois. Problema 1. Quais cédulas de real do nosso dinheiro não apareceu? Então, lá na questão 1, onde tem todos esses valores aí de real, tá? Veja aí no seu livro. Qual foi a cédula que não apareceu? Olha só. Não apareceu. As cédulas de R$200, a cédula de R$100 e a cédula de R$10, tá? Complete os cálculos e cerque com uma linha aquele que foi usado na resolução do item C do problema 1, tá? Então, pessoal, vamos resolver aí? Você vai pausar o vídeo e depois volta para conferir a resposta. Já fez o que eu pedi. Vamos ver o resultado. 500 mais 375 é igual a 875. Agora, 500 menos 375 é igual a quanto? A 125. Qual dessas fontinhas foi a que nós usamos na questão C, lá do problema 1? Isso mesmo, foi essa daqui, ó. Aqui tem como resultado 125, tá? Essa daqui. Então, você vai fazer isso. Você vai circular aí, né? Esse daí. Questão de número 4. No problema 2, existe alguma informação que não foi usada em sua resolução? Justifique sua resposta. Olha só. Existe sim o fato de que ao final da festa havia mais de 800 pessoas. Então, a questão dá essa informação, mas nós não usamos ela em nenhuma das questões. Não é isso, pessoal? Questão de número 5. Qual é a quantia exata de convidados que ainda estavam presentes ao final da festa? E aí, pessoal, qual é a quantia exata de convidados que ainda estavam presentes no final da festa? Olha só. Não se sabe a quantidade exata, mas somente que eram mais de 800 pessoas. Então, essa é a resposta da questão 5 da página 81. Tá bom, pessoal? E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre o nosso sistema monetário e fizemos aí algumas questões do seu livro de matemática, tá? A nossa aula vai ficando por aqui. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.